Somos especiais pra Deus Ainda que as pessoas te abandonem Ainda que as pessoas viram as costas pra você Você é a menina dos olhos do Senhor Você é especial pra Deus Você tem valor Você tem um grande valor para o Senhor Aleluia Ainda que as pessoas falem mal de você Você é especial pra Deus Aleluia Não importa o que as pessoas viram Porque eles podem falar o que quiserem Mas você, pra Deus, é especial Você tem um grande valor Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que exerceu Nunca é um de você O ouro eu consigo é só a dignidade Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhece O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou de mim Deus escolheu você E uma raridade E uma raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastão de Deus reconhecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastão de Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te rir Dizer carinho